E agora nós vamos verificar, vamos, para o de produtos resfriados, as características e a sua aplicação. Agora nós vamos verificar o evaporador de ar forçado para produtos resfriados. Nós temos a etiqueta do produto, que é um evaporador para a linha frigorífica de ar forçado. Esse modelo é o TRN421, o número de série 03, 64, 65. Esse modelo de evaporador é para resfriados. Nós temos a especificação elétrica, tensão de 220 volts, 130 watts do conjunto motosventilador. Aqui também temos dois motosventiladores, a mesma especificação, um barra 25 com hélice de 10 polegadas. Flecha de ar também atinge 9 metros. O ar ele entra pela parte de trás do evaporador e é soprado pela parte frontal. Tá ok? Essa é a especificação da circulação do ar que se promove dentro da câmara. Vamos verificar agora a parte mecânica, a aplicação da parte mecânica. Nesse modelo de evaporador, nós também instalamos uma válvula de expansão termostática. Este modelo é sem equalização externa. Uma válvula solenoide com a sua bobina. A válvula solenoide tem que se atentar que ela tem sentido de fluxo. O sentido de fluxo do fluido refrigerante, líquido, alta pressão e alta temperatura, passa pela válvula, chegando até a válvula de expansão. Da mesma forma, nesta válvula de expansão, eu tenho um tubo orifício calibrado. A especificação do tubo orifício está em função da aplicação do evaporador. Este líquido, em alta pressão e alta temperatura, passa pela válvula. E aí, do outro lado, eu tenho líquido a baixa pressão. Entra no evaporador, percorre todo o evaporador. Repare que este modelo não tem distribuidor de líquido. Já foi calculada a sua perda de capacidade. E o líquido, circulando dentro do evaporador, vai absorver o calor do meio, do ar que está passando por ele. E na saída do evaporador, nós teremos vapor em baixa pressão. Este vapor vai superaquecer. Superaquecer, da mesma forma que ele superaquece, aquece o bulbo da válvula de expansão. Este bulbo da válvula de expansão, quando aquece, faz com que ela abra, permitindo mais passagem de líquido pela válvula. Desta forma, há um controle de massa de fluido refrigerante e o superaquecimento do sistema. Este vapor sai do evaporador, passa pelo sifão, uma linha de sucção isolada, e vai até o compressor. Este sistema resfriado não necessita de degelo elétrico. Então, na especificação elétrica, que nós veremos na parte da caixa elétrica, ele só vai alimentar os motos ventiladores e a bobina da válvula solenoide. Na caixa elétrica, eu tenho um conjunto borne-sindal, onde eu irei ligar os motos ventiladores e a bobina solenoide. Desta forma, controlando a parte elétrica do sistema de refrigeração. Então, refrigerista, esta foi a dica de hoje, sobre os evaporadores de ar forçado, aplicação de produtos congelados e produtos resfriados. E eu tenho uma curiosidade. Vocês notaram que na etiqueta, vocês notaram que na etiqueta, nós temos uma especificação elétrica de tensão de 220 volts, 130 watts de potência, 0,9 amperes, seja ela 50 ou 60 hertz. Essa especificação é para um conjunto moto ventilador ou para os dois? Deixe o comentário abaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações e nos acompanhe nos próximos vídeos.